Ai que saco essa internet lenta, caindo, preciso escrever meu TCC, se pelo menos existisse um lugar pra comparar os planos quando fosse contratar. Oi pessoal, aqui quem vos fala é a Gabi do Portal de Planos, tudo bem? Hoje vou ajudar nossa amiga do início do vídeo a saber qual a melhor internet banda larga. Antes de tudo, já sabe né? Eu sempre estou por aqui contando várias dicas e novidades. Então, se inscreve no canal e já deixa seu like pra não perder nadinha. Ah, e todos os links citados vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? Você também pode apontar o seu celular para o QR Code que vai aparecer aqui no canto da tela. Olha, é fato que a internet ocupa um lugar muito importante na nossa rotina. É trabalho, jogos, redes sociais, tudo. Mas sendo bem sincera, são tantas marcas e tantas opções que ficamos confusas quando precisamos escolher. E é exatamente por isso que hoje eu venho te falar a verdade definitiva sobre qual a melhor internet banda larga. No início de 2020, a Anatel, a agência que regulamenta as empresas de telecomunicações, divulgou uma pesquisa com os rankings das melhores operadoras de banda larga. Saca só! Os primeiros lugares ficaram com as operadoras que atuam regionalmente. Mas as marcas mais conhecidas nacionalmente também foram citadas. As notas variam de 0 a 10, sendo 0 a mais baixa e 10 a mais alta. A melhor colocada foi a Tim, em quarto lugar, com 6,96 pontos. Em seguida, veio a Claro Net, em sexto lugar, com 6,81 pontos. Seguida pela Vivo, em sétimo lugar, com 6,78 pontos. E em nono lugar, temos a Oi, com 6,02 pontos. Alguns dos requisitos avaliados foram satisfação geral, oferta e contratação, funcionamento, canais de atendimento e cobrança. Agora, vamos entender o que cada marca oferece para que você possa fazer uma boa escolha. Atualmente, as marcas mais fortes no país são as gigantes das telecomunicações. Claro Net, Vivo, Oi e Tim. Essas empresas oferecem serviços de telefonia e internet banda larga, e muitos outros. A internet banda larga pode ser de 6 tipos. DSL, cabo, fibra ótica, via satélite, rádio e GSM. Mas as mais populares são a cabo e fibra ótica. Primeiro combate, Claro Net e Vivo! A Claro Net tem 4 opções de planos. 35 MB, 120 MB, 240 MB e 500 MB. Como benefício, no plano de 120 MB, você leva mais 120 MB por um ano. E além disso, acessa o Claro Now em todos os planos. Já a Vivo tem os planos de 50 MB, 200 MB e 300 MB. Você ainda leva Vivo Home Assist e Vivo Play para ver a sua programação preferida de onde estiver. Agora, vamos falar de mais duas marcas. Tim e Oi! A Tim é muito conhecida por seus planos de celular, mas tem a Tim Live Ultra Fibra para a sua casa, com opções de 60, 150 e 400 MB. Em qualquer plano, leve Tim Games e no plano 60 MB, leve também o Tim Segurança Digital gratuitamente. A Oi também é bem conhecida por seus planos de celular, mas conta com 3 opções de internet banda larga. Total Play Avançado, Total Play Smart e Total Play Top. Os benefícios da Oi são Oi Wi-Fi Phone Fora de Casa, Oi Fixo e Ilimitado e Oi Play em todos os planos. Agora que você já conhece alguns planos disponíveis, vou te ajudar a entender como escolher o melhor. Antes de tudo, entenda suas necessidades. Você vai usar para trabalhar, jogar online ou para estudar? É importante também conhecer o tipo de cabeamento da sua região. A internet fibra ótica, como falamos, é a mais estável e indicada. Mas caso não seja possível, a internet via satélite também é uma excelente opção. Outra dica muito importante é ficar de olho nos preços. Compare, avalie o que realmente vale a pena e veja as vantagens inclusas. Por último, busque referências. Fale com pessoas que tem o plano que você quer assinar, converse com vizinhos e, claro, consulte o comparador do Portal de Planos quando precisar. Pois é, pessoal, nem sempre é fácil encontrar uma boa internet banda larga. São muitas opções. Mas eu, Gabizinha do Portal de Planos, estou aqui para te ajudar sempre que possível. Então me conta o que você achou, como escolheu sua internet e qual indicaria para um amigo. Ah, e não esquece de compartilhar esse vídeo, hein? Manda para todo mundo que está em dúvida sobre qual internet escolher. Bem, eu vou ficando por aqui, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima!